E é isso aí mano, Luva de Pedreiro já se apresentando a seleção brasileira porque o desafio de hoje é mais uma vez tentar reverter o 7x1 de Brasil e Alemanha lá em 2014. Porém dessa vez estamos em 2022 com as seleções atuais e o Luva de Pedreiro como centroavante. Vamos controlar só ele e tentar fazer essa façanha. Comenta aí embaixo se vocês acham que é possível ou não e também aproveita para se inscrever no canal para detonar esse dedão no like. Ativa o sininho das notificações também para não perder nenhum vídeo e vire membro do canal para entrar para o nosso grupo secreto do WhatsApp. E cara, se liga se você é assim como eu, fã de futebol real também mano e curte a Libertadores Champions League. O campeonato brasileiro quer ver os melhores momentos, os gols, quer acompanhar ao vivo a Bundesliga também. Tudo isso no aplicativo do OneFootball. Você vai ter na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre futebol e é claro ainda ver os melhores lances e até os piores também. Então baixe agora no primeiro link da descrição porque é 100% gratuito. Daí a escalação mano, o Luva de Pedreiro, centroavante, tem a sua face real criada aqui no jogo. O Neymar está na esquerda, o Rafinha na direita, mas temos o Vinícius Júnior também. Seleção alemã, já sabe né, é muito forte. Aí o Luva recebe o passe do Neymar, vamos chegar para bater, mandou no cantinho. Começou o nosso experimento molecada, 7x1 para a Alemanha cara. Luva de Pedreiro fez aí o primeiro nosso e agora a gente tem jogando com 12 minutos de duração. Já no minuto 12 se eu não me engano, a gente tem 6 gols aí para fazer. É muito complicado controlando o Luva, mas só vamos moleque. Luva de Pedreiro para quem não está ligado, ele tem 84 de overall e o ponto principal dele cara. Ali é a finalização, tudo 99. Relacionado a chute, ele é o cara. Já a tabela é lá, o Paquetá mandou, Luva de Pedreiro vem saindo na frente, o goleiro não veio. Ele cavou essa aqui defesa e na sequência caiu ali perante ao Neuer. Mas segue o jogo mano, o Neuer era o goleiro do 7x1. Só lançar, lançou o Irã. Quem está na área ali vai Irã, capricha no chute, deixou no chão, ele finaliza muito bem. E o Neuer defendeu, que lance do Luva. Aí tapa, Irã de letra com Rafinha. Ô Rafinha, debaixo das pernas é sacanagem mano. Neymar está passando, o Irã também, bola para o Irã. Vamos! Gol do Brasil, o Irã Ferreira. 7x2, olha o Luva de Pedreiro aí. Está belando com o Neymar e deram a 9 para o Neymar, cara. Está de sacanagem. Protege essa, marcação está em cima. Vamos distribuir ela para o Ney. Garoto, o Ney para o Luva? Não, foi para o Rafinha. Vamos, vamos, estou sozinho. O goleiro saiu, mas ele mandou muito na frente. O Luva chegou! Resteba! 7x3, olha o time aí. Luva de Pedreiro e Paquetá está no esquema, hein, cara. Eu pedi a bola para o Kessaka. Ele ia ficar de frente com o Neuer, provavelmente ia perder, já que o goleiro saiu. O tapa ali, o Irã soltou a bomba e marca o terceiro. Primeiro tempo está acabando, velho. A gente tem que fazer pelo menos mais um para ficar mais tranquilo. Bola do Luva ali com o Danilo, tabelinha, vai dar bom, vai dar bom. Ele chegou, o goleiro veio, o limpou, o goleiro é pênalti, é pênalti. Ele não deu. Mano do céu, eu não acredito que esse juiz não deu esse pênalti. Saca só, velho. Vamos olhar por essa câmera. Aí chegou o Luva, olha o Neuer, olha o Neuer. Caraca, velho, mas que pênalti foi esse? E o juizão nada, velho. Impressionante, se liga, velho. Olha aí, olha a trava da chuteira é para vermelho, mano. Torceu o tornozelo do Luva e o juiz sequer deu o pênalti. Vamos pedir ela mais à frente. Vem Ney, vem Ney. Ah, demorou, demorou, mas ainda está na boa. O Luva preparou, tocou. Arthur, é do Brasil, é o Rafinha, aliás. 7x4, mano. Vai, é o último lance do primeiro tempo, mas a gente vai ter o segundo inteiro para meter mais três gols para empatar e quatro para virar esse 7x1. Já na segunda etapa. Olha o Irã, pediu o lançamento, o bola veio na medida para ele. Vamos cruzar, mano. Domina essa. Vai encarar o Irã, vai encarar. Olha o Irã, que categoria para o Neymar. Passou muito perto. Tem para correr, irmão. O Luva está chegando, ele não é bom de cabeça, mas toca aqui de fora que a gente finaliza. Neymar, Paquetá, Coutinho, aliás. Neymar de novo. Olha o Luva, estou sozinho, irmão. Manda essa na segunda trave. Vai dar bom para a gente. O Luva correu, se esforçou, chegou. Olha, o que foi, velho? Bugou, mano. Bugou o Luva de pedreiro. Posição legal, o Luva chegou, preparou, mandou. Nas duas traves. Impressionante essa finalização. Eu achei que a gente estava impedido no início. Vai, Coutinho, de novo. Neuer salvando tudo. Neymar, Luva. Neymar. Vai de novo, cruza para o Luva. Vai, Luva de pedreiro. Subiu a defesa alemã. Vamos, 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 Couto. Garoto, Couto, para girar e bater, mas a bola já não estava ali. O Luva, boa, Luva. Recupera a Rafinha. Vai com o Danilo. Vai cruzar, não cruza, não cruza. Bate aqui, irmão. Nossa Senhora, errou o passe. A gente teve que fazer essa falta. E aí o Luva de pedreiro, ó. Conversando com o juiz da partida. Falando que não fez nada. Vaca foi para o brejo. A Alemanha faz oitavo. Gol no frango do Alisson. Segue bola. A Alemanha fez oitavo. A gente está em busca do quinto. Bola no Luva. Testou no cantinho. E o Neuer está pegando até vento. Está complicado esse goleiro. Tabelinha, Luva, Rafinha. Volta no Luva. De novo, Neuer. Mais uma, velho. Não passa desse goleiro, não. Vamos ver qual é. O Coutinho levanta. O Luva sobe mais o zagueiro antes. Bola do Brasil. Vamos fazer o quinto, cara. Toca no Luva. Vai, Luva. Vai, Luva. Tabela de novo. Passei, Couto. Menino Couto. Gira a Luva. Bate em cima. Volta de novo para chutar. Marcação. O alemão está em cima. Aí tem a finalização. Luva tomou. Ficou na boa. Ficou na boa. A Luva de Pedreiro. Vamos, Brasil. 8x5. Olha só, cara. Faltam três. O Luva já meteu quatro gols. Está ele aí, o Neymar. Está ali. O Ney já tocou. Coutinho lança. O Luva de Pedreiro. É hora de encarar essa marcação. Deixar na saudade. Luva chegou para finalizar. Forte defendendo o Neuer. Aí o Rafinha vai na boa, Rafinha, para o Luva. De primeira. É gol do Brasil. Gol do 8x6. 5 do Luva. Ainda tem jogo, meu irmão. Olha a pancada ali na primeira. E na segunda pegando o rebote do Arthur, do Rafinha. Brasil está no embalo. Lançamento do Luva para o Neymar. Vai ficar sozinho. Vai, Neymar. Bate, bate, bate. Faz 8x7, cara. 8x7. A gente chegou, malandro. Faltam dois minutos, mas os acréscimos. Será que dá um empate? Está aí o Luva. Está aí o Ney de novo. E com a número nove. Já nos acréscimos. O Luva passou. Vamos proteger. Dá o tapa. Boa no Ney. Ney. Devolve. Ney. Devolve. Neymar. Ele bateu. O Neyer defendeu. O Brasil vem recuperando. Neymar. O Luva pediu. Vamos, Rafinha. Toma essa. Rafinha devolve para o Luva para bater. Bateu para o gol na rede. Não foi gol. Cara, eu juro que essa bola foi dentro da rede. Eu achei que ela foi, mas não foi. Termina o jogo 8x7 para a Alemanha. Mas, moleque, a gente jogou demais. Luva de pedreiro. Sim, cão, velho. Tamo junto sempre. Até a próxima. Aí, aproveita e confiram um dos vídeos que estão aparecendo aí na tela que vocês vão curtir demais.